Olá, beleza? Bem-vindos a parte 2 do episódio 6 de South Park Phone Destroyer, que acredito que vai ser o último episódio de South Park Phone Destroyer no canal nessa temporada. Pra fazer com que a série continue, é só você assistir o primeiro episódio que eu explico lá como que vai funcionar pra série continuar ou não, ou então vamos dar uma parada e trazer vídeos de outros jogos, tá bom? Então vamos começar, a nossa intenção com o episódio 6 é gastar todas essas verdinhas, essas verdinhas que a gente acumulou tanto na época que a gente jogava e fazia vídeo, quanto na época que só jogava, eu fiquei uma época só jogando e eu juntei isso e a gente vai gastar aqui no Jogador vs Jogador pra ver o que a gente consegue. Caso eu continuar, a partir do episódio 7 a gente vai pôr dinheiro no jogo, porque vocês vão estar me ajudando com o dinheiro, né? A parceria que eu mencionei, então eu vou estar investindo dinheiro no jogo pra gente, pra tentar chegar no top 10 ou top 1 pelo menos. É possível sim, não é impossível não. Vamos lá. Pegar uma criança pra ver. Vamos lá. Nossa, pai, meu Deus. Vamos lá. Cara, eu tenho uma estratégia boa de crescimento. Eu preciso usar o fogo. Ah, isso que eu tenho, isso que é sacanagem, a animação demora demais, aí eu uso o poder nos meus personagens. Ah, essa vai doer? Isso vai doer. Ah, isso vai doer. Ah, isso vai doer. Ah, isso vai doer. Ih, mano, tomou. O cara foi muito previsível. O cara foi muito, foi muito, muito previsível. O Stan do programa Eu tenho muito controle sobre ele Eu tenho muito controle sobre o Kyle Pistoleiro e o Stan Do programa, véi Tipo, são cartas que eu sei Exatamente quando Usar, então É uma coisa que eu aprendi nesse jogo A galera acha que minha carta mais perigosa É o time É o time robô As pessoas que acham que jogar contra mim O mais perigoso é o time robô Tô completamente enganado Os mais perigosos é o Kyle Pistoleiro O Cartman Xerife Cartman E o Stan O Stan O programa Peraí, vou dar um print aí Aqui que vai ser a thumbnail De hoje E aí, pessoal Vamos voltar, então Jogar mais um PVP Eu vou ir pausando Pra ficar mais dinâmico, tá? Aí Esses loads são muito longos Eu vou pausando Ai, meu Deus Eu troquei de deck Sem querer Eu não percebi Que eu tinha trocado de deck Mas enfim Nossa Eu me ferrei agora muito Eu me ferrei agora muito Nossa senhora Eu joguei muito mal Aqui agora Mas eu preciso de duas carreirinhas dele Ele é lendário também Que que adianta Ele é dos Dourada E tem um deck Praticamente igual ao meu Ele tem a carta que me contera Eu até comentei no vídeo Eu até comentei naquele vídeo lá Eu até comentei naquele vídeo lá Que a carta que encontra era mais meu deck O que é que é Ah, mano Que filho de 23 putas 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 Mas eu vou perder De um jeito Mas foi interessante Vocês perceberam Meu New Kid matou É O cara lá Você sabe por isso Então Lucas E aí E aí E aí E aí E aí Bora! A água é o mais forte de nós! Nossa! Ele não sabia que tinha uma cara que podia fazer isso! Acho que essa aqui vai ser Stomp, hein? Essa vai ser Stomp! Não sei o que essa coisa faz, deixa eu ler aqui Não consegui ler, mas não importa também não Stomp, Stomp! Tchau! 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 Pessoal, essa é a última que eu vou jogar, mas, sei lá, vamos ver, se vocês quiserem, como eu prometi, gastar todas as verdinhas que eu tenho, eu vou ir trazendo um por dia, beleza? Aí todo dia vai ser um episódio seis novo, aí quando acabar o dinheiro vocês decidem e se vocês quiserem apoiar o canal pra continuar, beleza? Então a última partida vai ser com esse cara do Dourado aí. Nossa, ele cometeu um erro muito, muito doído, velho, eu tô até com dó dele de eu tá gravando, tá ligado? Porque, tipo assim, algumas pessoas vão ver o erro dele, tá ligado? E não vai ser só eu, todo mundo vai ver, mas cê deu mole, mano, caiu contra o pai, o pai tá gravando. É isso, pessoal, até o próximo episódio, até a gente completar tudo isso, um por dia. Falou, muito obrigado e até a próxima.